O forte é o artesanato, porque o artesanato temos vendas todo o ano, temos pessoas... Quem é que compra o artesanato, explique-me, qual é o seu cliente tipo? São os imigrantes, principalmente da América e Canadá, a maioria é imigrantes. Agora, também temos muitos visitantes da Europa e continente, a nossa ilha agora está. Quais mais procuram? Por exemplo, os imigrantes? O que é que procuram? As t-shirts dos Açores, aventais, os paninhos, esses bordados que se vendem muito, as toalhas dos Açores... Tudo que está relacionado com os Açores? Tudo que está relacionado com os Açores, sim. Há sim um produto mais vendável, há alguma coisa que se distancia dos outros em termos de vendas, que se vende mais, é a t-shirt... O que é? A t-shirt, as toalhas dos Açores é o que se vende mais. Depois tem as canequinhas, tem uns copinhos, tem as pedras de basalto daqui, tudo como recordação com ímãs, muita variedade de coisas. Os galos de Portugal... Quer dizer que no verão o seu cliente tipo é o imigrante do Canadá e dos Estados Unidos? Sim, sim. Vem muita gente. Porque vem muitas famílias, no verão principalmente, no inverno também, mas muito mais no verão, claro. E na época baixa, como é que ficam as vendas? Um bocado baixas. Agora com essa coisa dos quilos que baixou imenso, antigamente eram 40, 50 quilos, que tinha um imigrante levável e trazia, agora reduziu tudo para os 23 quilos. Claro que isso foi uma grande baixa de vendas também, porque a gente quer vender uma toalha ou duas, às vezes levavam 5, 6 para as pessoas amigas e familiares, agora claro que baixou um bocado. Agora são capazes de levar um paninho, enquanto levavam uma toalha levam um paninho, que pesa menos, claro. Essa tal época de verão, época de topo, compensa as outras menos boas ou os outros meses menos bons? Sim, sim, o verão claro que compensa, o inverno ganhamos muito menos, vende-se menos, ganha-se menos. Lógico que o verão é muito mais compensador. Como é que perspectiva este ano de 2018 em termos de vendas? Como é que perspectiva? À medida que vamos avançando ano após ano, 2016, 2017, agora em 2018 como é que perspectiva? Olha, tenho esperança que este 2018 seja muito melhor, não é? Todos os anos esta é uma esperança. Esperamos sempre a espera que seja melhor. Por acaso o ano que se passou não foi muito mau quanto ao turismo e por aquilo que a gente vai vendo o turismo tenta aumentar um bocado. Temos aumentado. É significativo? Sim, na nossa área vê-se um bocadinho, mas mais claro, noutras áreas nota-se mais, na restauração, hotelaria, claro que é mais. Aqui, como estamos num meio que não é muito grande, a Ribeira Grande já movimenta um bocado. Depois temos a Lagoa de Fogo, a Caldeira Velha, aqui ao pé temos o surf, aqui na Ribeira Grande do Monteferro. Isso já mexe? Já mexe um bocadinho, mas, por exemplo, os cruzeiros quando vão para a Ponta Delgada, lá em baixo é que param, lá em baixo é que ficam e claro que a maioria das pessoas cumpre lá por baixo, o movimento maior é lá em baixo. Mas mesmo assim a perspectiva é um 2018 melhor que 2017? Sim, espero bem que sim, estamos com essa esperança, não é? Qual é a mensagem que a senhora quer deixar ficar aqui para os imigrantes que nos estão a ver nos Estados Unidos e Canadá? Pronto, que venham à Ribeira Grande, que parem na Ribeira Grande, quando forem, por exemplo, ao Nordeste, em vez de irem pela parte da estrada em cima, tentem vir por baixo para parar aqui no centro da Ribeira Grande e visitar as nossas lojas que têm muita variedade e bons preços. Sempre com um sorriso e o cliente adora, adora ser bem recebido porque temos muitos clientes do estrangeiro e do continente que voltam à ilha e vêm cá a casa, vêm visitar-nos. Novamente foram bem recebidos. É isso que eles gostam, claro. Obrigado. 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 E aí